Porque o Larry Bird tem uma sequência final numa das séries em que ele, sei lá, mete quatro, cinco seguidas, ele precisava virar, ele tava atrás no marcador, ele era o último a arremessar e ele acaba fazendo uma sequência incrível. Mas a questão do Larry Bird é que ele, primeiro que ele nem tirava a camisa de aquecimento pra arremessar. Mas precisa tirar? Como é que é? Não, não precisa. Não entendi. Não, porque você tem um pouco mais de mobilidade. Ah, ele fez com a camisa de aquecimento. Entendi. É, não foi camisa de jogo. Ah, tá. E ele tinha uma coisa que ele chegava lá no... Ele era um dos piores em trash talk, né? O Larry Bird. Só aquela carinha boazinha que ele tem lá, mas ele era terrível com os adversários. E ele chegava e falava Bom, quem que vai perder o torneio de três pontos aqui hoje? Já podemos passar? Deixa eu ver aqui. Se já estiver na ponta da agulha aí... Olha a perninha, então. Aí essa aí é quando os shortings eram mais curto. Ah, que beleza, né? Onde que tá? Isso aí é em Chicago. É o mesmo ano. É o mesmo ano. Então, no mesmo ano teve a enterrada do Michael Jordan com o Dominique Wilkins. E o torneio de três pontos. Gente, sério. E esses caras, eles eram extremamente competitivos, né? E por que você escolheu? Por mais que é um final de semana que é de festa, eles... Não, eu vou entrar no torneio, eu vou entrar pra ganhar. E aí você vê, né? Um movimento que é uma catapulta. Ele tem uma mecânica de arremesso muito bonita, né? É, é bonita. E você vê que é sempre igual, né? O arremesso. E isso que é importante. Daí ele erra, beleza. Erra três seguidas, mas depois ele começa. Aí pegou a mão. Só porque eu falei. Mas eu acho que são essas duas últimas séries aqui de arremessos. Em que ele de dez, ele converte nove. Alguma coisa assim. E a última bola aí vale dois pontos. É, a bola colorida. E aí já podemos até passar das regras também. Isso, boa. Porque essas regras mudaram também nos três pontos, né? Aqui, como a gente pode ver, eram só cinco carrinhos. Sim. E onde a última bola de cada carrinho vale dois. E tem quantos segundos? São sessenta segundos. Gente, é... Parece muito, mas é justo. É justo. Hoje, esse torneio mudou. Ele continua com cinco carrinhos, porém mais duas bolas da distância, de uma distância um pouco mais longa. Então, o arremesso ali tem seis metros e setenta e cinco de distância do aro. A bola de três. Aí você tem dois arremessos que são de oito metros, oito metros e meio, alguma coisa assim. Então, hoje são quatro, são cinco carrinhos, porém quatro são nesse formato, em que as quatro primeiras bolas são bolas normais e a última é colorida valendo dois. E você tem um carrinho que o jogador escolhe, a posição que ele quiser, que todas as bolas valem dois. Ah! Além dessas bolas mais distantes, que também acho que valem dois ou três pontos. Então, você tem um... E aumentou um pouquinho o tempo, porque você tem duas bolas a mais, então são setenta segundos agora. E aí foi a vitória do Larry Bird. Que não ia deixar ninguém ganhar, né? Porque é competitivo. E também, esse foi o torneio também que popularizou bastante. O de três. O de três pontos. É, porque fica uma hypezinha do... Falei, hein? Falei hype, hein? Ah, eu sou muito Geração Z, me desculpa. Hype. É muita hypezinha do torneio de enterrados. Porque, né? Basquecero gosta de enterrar, né? Então, mas eu vou te... Posso confessar? Pode, confessa. Confessa. Eu sempre gostei mais do torneio de três pontos do que de enterrada. Por que será, gente? É, porque você não... Tudo bem.